Obrigado. Eu queria agradecer ao Rodrigo Vidovelo. Obrigado, Rodrigão. Valeu. Esse é um hino nosso, não? Valeu. A gente está aqui hoje entre amigos. Estou muito à vontade com os queridos maestros. A gente aprende muito com esse pessoal mais velho. Eu fico... Cada vez que eu vejo eles regiando uma aula, né? O professor Dailton, que comecei... Ele é culpado por eu estar aqui hoje. Ele e o Sr. Geraldo. Obrigado, Dailton. Queria agradecer a presença aqui do nosso presidente Douglas. Cadê o Douglas? Uma salva de palmas para o nosso presidente. É ele que paga as contas aqui. Obrigado, Douglas. E o nosso vice-presidente que está aí também. Nos festigiando. O nosso ex-presidente Juliano Borba. E o nosso vice-presidente, o Luizão, que está aqui no baixo. Então a gente está aí com família. O vice-presidente é uma grande família. E vamos tocar para vocês agora uma valsa. É uma valsa de Shostakovich. Chama-se Segunda Valsa. Deve ter uma primeira, né? É uma valsa de Shostakovich. E o que é 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 que Amém. 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 Amém.